Cara, eu tô sem alma. Você confia em mim de Benedetta? Não. Não. Eu tô muito sem alma também, então. Eu tô sem alma. Cara, exatamente duas da manhã nós tá aqui, cara. Jogando joguinho online. Depressivos. É, mano. E tá difícil. Tá difícil, galera. Tá caindo o comedor de mortandela que você não tem ideia. Caraca, velho. Eu não tanco essa palavra. Comedor de mortandela. Mortandelinha com arroz. Tá desculpando isso aqui, ó. Mortadela com arroz. Mortadela com tudo. Eu como mortandela com arroz, mano. É muito bom. Fritinho. Saize. É bom. Você é argentino, Saize. Só não sabe disso ainda. Você só não sabe disso. Nossa, mano. Ó, ó, ó como vai. Ó como vai o boneco do cara. Que legal. Mano, é muito roubado. Aí quebrou minha perna, cagura. O que que tá acontecendo aí, amigo? Aí você quebrou minha perna, cagura. Que era o que eu ia recuperar de vida. Do nada uma teamfight louca. Eu ia recuperar de vida pra sair. Eu fui pra cima, né? Não, 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 não. Não, montão do céu. A gente pegou. Não, eu deixei de pegar pra ir pra cima dos caras, né? Não deu nem pra pegar Que azar Tô vendo que esse jogo vai ser uma benção Vai Cara Pior que pode, pá que vai mesmo Vai ser uma maravilha, Rogério Acho que vou fazer a bota de defesa aqui mesmo Preciso do meu tanque aqui Meu jogo é bem mais late game Aliás, eu tô com um tanque Eu tô com um tanque masoquista Ô, louco É, pô, urã não Bate na massa, tudo que eu tenho a falar Ó, o dragão sumiu, cuidado Não, tá aqui, ó Calma, não vou atacar o Lorde com o dragão vivo Ele tá aqui, ó Ainda tem um Waldus também pra vir aqui Isso aqui vai dar um ruim Ó, dragão ult Dragão ultado Cara, nem adianta eu ir nessa fight que não vai virar não Só um dano Tentei até pegar a torto aqui, ó Pô, amante Ó a agressividade dos caras, mano Os caras tão agressivinho Vou agivar tudo aqui, vou Voltar a farmar, mano Que é tudo que importa Eita, eita, eita Ó pra mim, ó Ô, Kagura, tudo bem, amiga? Que que o Kagura tá fazendo ali ainda, velho? Não entendi foi, nada Vamos embora, Tata Eu confio Ui Tata foi? Tata veio Não conseguiu, tá? Sai, você quase virou Ai, ai, ai Morri Entendi Ah, mano, o cara já ativou a passiva em mim, mano Como assim? Muntum Só é passiveiro, tá? Não, mas se isso era mesmo O cara só deu um giro já era Passiva ativa Vai entender, velho Não, eu também tô Mas não dá não Vou fazer o buffer aqui mesmo Soltei ali pra tirar o Granger E tentar salvar a Kagura R$3,50 Esse aqui Beleza Vai ficar tranquilo Que se eu tô Até agora eu não fideia Porque vai dar bom Muito legal O boneco do cara aqui, ó Ó, o Granger tá aqui na back, tá? Beleza Eu sei Ah, não, 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 não A fight aqui é pra ser nossa, hein Mas não vai ser, sabe por quê? Por quê? A Esmeralda não vem Meu nome é Sais, moleque, tá louco? Esmeralda tá de folga, tá? Beleza Mano, o cara veio na minha maldade aqui, velho Esmeralda Compra Compra Um Item Chamado Mapa Aí Vou fazer domínio, velho Cadê, 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 cadê Sabe o que eu vou ser obrigado a fazer, Paulo? Ah Subir pra ficar puxando a lane da Esmeralda Que é pra ela poder rotacionar Tá ligado? Quando tu aprender a dar gun aqui, rapaz Então, beleza, eu vou lá agora O problema é dar gun aqui? Então, vamos lá Para de virar dragão, cara chato Quase, tá, tá O problema dela é gun aqui? Então, vamos lá Uta, cagura Boa, cagurinha Ah, mano Muito legal o boneco do cara, velho Hum Pronto Caraca, dragão não morreu Porque o jogo não deixou, velho Cara, Desmeralda querendo gun aqui, velho Meu Deus do céu Consegui roubar Obrigado Ai Vamos ficar numa trocação até amanhã Isso, boi Ah, tá, tá Tata ganhou muito Ah, não, 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 não Corre, Tata Corre, Tata Vou fazer tanto ou não, tá, o ponto? Tá bom, tá bom Tata, você ganhou muito, velho Valeu Tá segurando a sua lane E se virando com a sua A sua lane nem tá lá, Esmeralda Pelo amor de Deus Não vai discutir com o Mítico 5, não, velho Ó, o meu dragão sumiu da minha lane Cuidado aí vocês Boa, Tata Boa, Tata Jogou muito Tô descendo aí, tá Beleza Tá Cara, Tata Jogou muito aqui Eita Tem alguém fortinho Boa, cara Até vou dar bem jogado Dá até medo esses bonecão, velho, de hoje em dia Mano Mano, não dá uma rua, sizezão Tô pistola, sizezão Relaxa, pão Tio tá não, que no fundo do poço tem size Perdemos? Uhum Opa Ó, eu otei, Tata Tata, 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 Tata Protege, pai Ó, eu fiz corta a cura Ele não tá recuperando tanta vida assim agora Nossa, Tata Tinha minha lane de coisa, velho Ah, vou pegar aqui logo O Gankamid Caraca, Tata é o tanque e a torre fogo caiu Nossa, vou ter que ir lá na minha lane Eu acho que vou perder minha lane Ah, não vai dar tempo de chegar Meu pai, Mutum Que anti-maravilha Boa, Tata Jogou muito Ah, velho Vai virar nele, Tata? Tata Uh, foca a torre Vamos focar a torre Ah, vou explodir, vou explodir Vou explodir, calma aí Foca a torre Se bem que nem adianta Os meninos já vai tudo falecer Já era, já era, já era, já era, já era Cadê o cara? Ué Tá, tá, paponassa, velho Fica junto, fica junto Tem que ter coragem Nossa, velho Que que é isso, mano Nice Que jogou muito Nossa, agora vai ficar feio aqui A gente ainda vira a fight aqui Vira, eu já tô aqui, ó Cadê o Minion? Cadê o Minion que não entra, velho? Cara, eu tô frisando aqui Não entra Minion E é que nem ferrando, velho Caraca, velho Passou o Minion Tá, vamos Vou levar a torre aqui Primeira torre, beleza Confia Hum, Kagura Faz isso não, minha filha Ah, eu queria ser acertado Pra não perder meus stack Ai, que susto, caralho Tô subindo aí, tô subindo aí Tata, você vai morrer não, né? Pode mais, por causa Tô me susto Tá bom, então Vou avançar aqui, então Tem muito Calma aí que eu já vou Você acha que vira a fight ali No blue dele, Zeke? Acho que dá pra fazer Então, vou lá, vou lá Peguei visão dos caras Descendo aqui, tá? Boa, Tata Peguei o blue, Jera Pai, tá imorrível Vamos levar essa mídia e virar Lorde, Zeke? Vamos, vamos Ou você acha que... Não, GG, vamos Lorde Vamos Lorde, pelo amor de Deus Checa agora lá com o Aldous O coisa voltou Já gastou o ult? Quem? Ah, e ferrou O Aldous Não sei se dá bom nesse Lorde não, hein? Confia ou não? Confio em você Confio Confia em mim? Confio Como que você confia em mim, cara? Eu sou um Uranus, Leque O que que eu vou fazer? Relaxa Eu confio Uranus é um tanque Que só defende ele mesmo, velho Eita, base, 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 mutum Sai de do maluco lá, o pro play Nossa, velho Que louco Se o Aldous desse dois socos na torre, já era? Não, tá todo Boa, Tata Tá, gatote o ult Tem corta cura lá? Já, já tem Então nem vai adiantar eu fazer isso aqui Não, mas tá fazendo varada a rinha de gelo Eu faço cristal? Será? É que eu acho que sim O Aldous dá muito bom aí, pô Dá bom, não dá? Dá muito bom Porque é dando O Tatazinho é pro putinha do Lorde Deixa, vamos Acho que é o jeito, mano Eita, tomei coisa da Selena Ó o dragão na back Já tá no formato do dragão Boa, Tata Hum, caiu o mid? Caiu, ótimo Eita, velho Nossa, mano Tomou o goleiraço, velho Meu boneco é muito gordo Olha lá Meu Deus, velho Boneco gordo Ela foi ou não Opa, calma aí Também não é assim, amiga Opa Ó o Tão de Minion aqui Eu acho que Será que eu tenho que salvar a Esmeralda, velho? Nossa Tentar salvar, pô Tentar salvar E vai morrer o dojo Ah, eu vou deixar o Minion pegar isso Eu já tô sem alma aqui nessa partida Vocês não entendem Pão Pão, se der, deixa pra mim, por favor É teu, pão Eu só tô de outra parte Humilde demais, Muntum Os caras lá tão dando dano, hein? Tão, velho Quer ver quem pouquinho a mais nós vai, Aldous Eita, eu acho que é ele Eu acho que é ele, Muntum Ah, a Psicacagora foi, velho Eita Boa, Tata Boa, Tata Tá jogando muito, velho Não, 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 Tata Corre, corre, corre Nossa Pegou Vou fazer ele gastar o Suu Kimin Ele não vai gastar o Suu Kimin, Tata Tá, beleza Consegui pegar Caraca, velho Cara, se não fosse essa esmeralda aqui da chat aí pra carregar a gente, nós tava na merda Se não fosse ela, pão, a gente já tava ganhando o jogo de outra forma Já tava ganhando o jogo em 12 minutos, mano Porque eu tô parado, literalmente, só farmando a jungle falando Então vai lá e ganha Ai, Muntum Só tenho a agradecer pelo dom e o talento que você me deu de cair com bobocas no meu time, né? Pra não falar outra coisa Mas é que são Itata, é isso, velho Batalharam Calma aí, calma aí Minha dicção tá fraca aqui Batalharam bravamente nessa partida Então foi uma honra jogar do lado de vocês Mas cada um tem a nota que merece E é que prata, tá ligado? Eu nem tinha visto a nota